Pronto, estou bem bonita Menina, se arrumem pra ir pra escola Vocês já estão atrasadas Oi mãe, bom dia, já tô pronta Vamos, vamos Aninha Bora, a gente não pode perder o tempo Tchau mãe, a gente não vai tomar café A gente toma na escola, tchau Tá bom, vamos lá Tchau Ai, vamos Aninha, a gente tá atrasada Eu ainda tenho prova É, eu tenho que conversar com as minhas amigas Ai, as nossas amigas, né E aliás, que história foi aquela ontem Que você disse que ganhou um novo celular Você nem ganhou celular Ganhei sim Ai, tem que falar pra minhas amigas, né Elas sempre ganham, tem que falar isso pra elas Só falta agora procurar ela, né Agora eu vou falar assim Ai, pera, cadê o meu plano? Ah, lembrei Eu tô indo pra aula, tá? Ai, tá bom, tchau Só porque as meninas ganham Agora ela tem que ficar inventando coisa Não precisa disso Logo, logo ela percebe, né Que não precisa ficar inventando Porque falou que ganhou celular Daqui a pouco as meninas vão querer saber Onde tá esse tal celular E ela não vai ter pra mostrar, né Cada uma Deixa eu ver Que é o que vai ter agora Tá Ih, eu vi errado Meu Deus, não é inglês, não Ai, meu Deus É matemática hoje Ei, Aninha Hoje eu tenho aula com você Matemática Vamos? Hum, que ódio, vamos Que ódio, o que é, menina? Matemática Matemática é sem graça Ah, tá Achei que você tava falando de mim Desculpa pelo atraso Oi A professora ainda não chegou, não? Não, ainda não Oi, Alice Ai, amiga Deixa eu contar o babado Dá licença, Alice Então, olha Eu conheci um famoso Ué, um dia ela conhece um famoso Aham, sabe aquele cantor que a gente ama muito ouvir? Ei, aquele lá Ai, meu Deus, agora deu branco Ah, sim Mas sei qual que é Então, deu branco também Mas aquele lindo, maravilhoso Nossa, eu vou, tipo, ver ele Quer dizer, eu já vi, né Ai, meu Deus, ele é um fofo Aninha, você viu ele? É, eu vi Ai, nossa, sério A gente tem que contar pra todo mundo Pra todo mundo ficar, ó Chocada É, meu Deus Nossa Nosso best, né Que ele é É Mas é pra ele, tá? É claro Nossa, é claro que eu vou contar Aninha, vem aqui rapidinho comigo Ai, meu Deus, tá bom Ok Aninha, o que que você tá falando? O que que você tá falando? Nada, nada, nada Ué, mas Aninha Ai, então Meu Deus Essa menina tá ficando doida? O que que ela tá inventando? Ela não pode ficar espalhando aí Esses negócios Será que ela conversou com o famoso mesmo? É porque ela não conversou Ela disse que viu Viu, aí ela já tá mentindo Se ela conversou, eu não sei Porque, né Ela pode ter conversado no Instagram com ele também Sei lá Hum É, gente Então, vocês vão fazer a prova? Vocês estudaram pra prova de hoje? Matemática, né? Prova de isso Ai, eu tô conversando aqui com ela Peraí, já vai Ai, Aninha Ué, mas é sério? Tá bom, gente Continuem conversando, então Ai, essa Aninha Ela tá começando a inventar as coisas Meu Deus Conheceu o famoso Tá bom Recreio Bora, povo Ai, bora Vamos contar pra todo mundo, amiga Gente, mas Aninha Meu Deus Ela nem conheceu o estado de famoso Vem, amiga Meu Deus do céu Que menina estranha Meu Deus Minha irmã é doida mesmo É Aninha O que que você vai falar, Aninha? Ai, deixa Ai, vamos contar pra todo mundo Que a gente conhece aquele famoso A gente não, né, Aninha? Nem sabia que você conheceu Esse famoso Não fala nada Eu conheci sim, menina Eu que não falei pra você É Não conta mais nada pra mim, né? Ai, ai Gente, eu vou no banheiro, tá? Já volto Rapidinha Sua irmã não sabe que você conheceu o Coldplay? Não Não sabe não É que eu esqueci de falar pra ela Ai, cada uma Ela tá inventando coisa Pior que eu não quero ficar desmentindo na cara das pessoas Porque senão vão falar que minha irmã não é mentirosa Apesar que ela tá começando a ficar uma Oxi Que coisa feia com esse é o famoso Aonde? Aí ela vai ficar falando pra todo mundo Depois ela não tem provas O povo vai começar a falar que ela tá mentindo E aí eu quero ver, né? Voltei, gente Voltei Amiga do céu Você não acredita Oi Minha mãe, ela comprou um carro gigante Tipo, o mais caro de todos, né? Aí a minha mãe, ela não veio pra cá Porque ela tem medo de ser roubada, né? A mãe comprou um carro, Aninha? É, tio É, sim Então, amiga Já preciso ir, tá? Tchau Espera, Aninha Tô indo É, tchau, então Tchau Tchau, Alice Tchau Aninha, que mentira é essa? Que carro, garota? Tá ficando doida? Ai Nossa Deixa Ai, Aninha Você tá começando a mentir Isso é feio Uma hora vão querer provas E a gente não vai ter provas É só pegar na internet Vão ver que é mentira Porque você nunca vai estar com nada do que você disse É só pegar na internet Meu Deus Ai, a gente veio pro meu quarto Tchau Tchau Essa Aninha tá mentindo muito As pessoas vão começar a desconfiar E vão querer provas, né? E aí não tem como ela ficar só mostrando uma foto Vão querer vir aqui em casa Pra ver o carro E aí vão ver que é mentira Hum, cada uma Que aí Ela já vai estar passando dos limites Isso sim Mas deixa eu trocar minha roupa E estudar Porque amanhã eu tenho mais uma prova Hoje foi matemática E amanhã eu tenho de português É, só tem que esperar a mamãe chegar Eu vou conversar com ela Ih, calma Ela chegou? Deixa eu ir lá falar com ela Oi, mãe Que bom que você chegou Ai Mãe, então Eu preciso ter uma conversa com você Oi filha, pode falar Sabe minha irmã Ela tá começando a inventar umas coisas na escola Muito doido Primeiro ela ficou inventando que ganhou um celular seu Né, ganhou um celular novo que você comprou E é um celular tão chique Que ela não pode levar pra escola Porque talvez possam ficar curiosos demais Pode pegar Pode isso Pode aquilo E pode quebrar E você Ela mesma disse que você não quer Sendo que isso é mentira Né, não é nem verdade E hoje ela ficou inventando que conheceu um famoso O Coldplay Mãe, por que ela tá inventando essas coisas? Eu falei com ela E ela só mandou eu ficar quieta E parar de estragar As coisas que ela fala Sendo que eu só tô alertando ela Ó filha, conversa com ela Não vai ser educação que eu dei pra ela Não mesmo mãe Eu tentei conversar com ela Mas ela nem me escuta Ai Mãe Assim, eu não queria ficar desmentindo na frente das pessoas Né, o que ela diz Porque senão as pessoas vão chamar ela de mentirosa Mesmo que ela esteja sendo mentirosa Mas isso é feio E agora ela vai ficar inventando essas coisas Daqui a pouco ela vai se acostumar Isso sim Ó filha, fala pra ela que isso não é nada legal, tá? E que ela tem que parar com isso Ai, com certeza mãe Eu vou conversar com ela amanhã, tá? Porque isso tá ficando chato Tá ficando feio E ela tá falando pra todo mundo da escola Que conheceu o Coldplay E as pessoas vão querer ver foto E aí uma hora eles vão descobrir que é mentira Que não teve nada disso Que nem o celular Todo mundo uma hora vai querer ver esse tal de celular Só que ela diz que não pode levar Porque é muito chique e pode ser roubada Uma hora as pessoas vão querer vir aqui pra ver Ai, se ela continuar mentindo Ela vai se ferrar Aninha Aninha Vamos pra escola Tô aqui, menina Vamos Tchau, mãe Bom trabalho Tchau, filha Vamos, Aninha Aninha, eu preciso falar com você Antes de dar a gente ir pra escola Ai, que foi? Vamos indo Olha, então Eu acho que assim Ei, garota Onde você tá indo? Eu acho que assim Eu acho que você deveria parar De ficar inventando coisas Deveria parar com essas coisas, sabe? Porque as pessoas vão começar a ver Que é mentira Aninha, isso não tá sendo legal Ai, eu só tô falando esse negocinho aí Eu nem me tô mentindo Então para Para de inventar Porque uma hora o povo vai querer que você prove Aí você vai mostrar a foto Mas eles vão querer ir na sua casa Pra ver o carro e o celular Calma, menina Calma, calma Ai, Aninha Não aprende mesmo Essa menina Espero que ela não invente mais nada E pense no que eu disse Aninha Olha, é sério, tá? Por favor, não fique mais inventando nada Ai, calma Não vou fazer nada disso Então tá Oi, professora Olá Aninha É verdade que sua mãe comprou um carro muito chique? Sim Aninha Pera Nossa, que coisa Pelo visto pra sua mãe não tá querendo vir com ele pra buscar você Pelo visto é bem caro, né? É claro E ela não pode ser roubada, né? E ela tem medo Aninha, para de mentir Na verdade Não tá, não Olha Que incrível Nossa, depois eu vou conversar com sua mãe Eu vou querer ver foto Não, não Não precisa mostrar pra minha mãe, não Eu mostro mesmo a foto Você tem foto no celular? Olha aqui, querida Pode ver Ai, meu Deus Aninha O que que eu tô fazendo? Viu? Muito top, né? Ai, que incrível Nossa, esse carro Realmente Tão os famosos que compra Como que ela teve tanto dinheiro assim? É, professora Hoje tem prova, né? Ah, e hoje tem Então vamos lá, alunas Vamos começar a aula Depois a gente conversa mais, tá, Aninha? Tá bom Aninha, o que que você tá fazendo? Uma hora essa professora vai querer conversar com a mamãe E a mamãe vai desmentir E aí a professora vai chamar ela de mentirosa Eu não quero isso Aninha, você precisa parar de ficar mentindo É sério? É sério Relaxa 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 por que, Alice? Não tem como relaxar É sério Ai, meu Deus Sua menina Não aprende mesmo Presta atenção no que você vai fazer, hein, Aninha? Hum, tá Pelo amor de Deus Ai, cadê as meninas? Ai, eu vou ficar aqui sentada Ai, ela tá ali, ó Vem Ai, fora Vamos lá Pelo amor de Deus Oi Oi, amiga Aninha, cadê seu celular? É? Cadê seu celular, Aninha? Então, é porque eu deixo meu celular lá na minha casa Porque eu tenho medo de alguma malandrinha aqui da escola pegar, né? É Meu Deus, como ela inventa Ai, mas você tem que ir lá, né? Pra ver se o seu celular você tanto fala Ai, não, não Melhor não É Ai, meu Deus, Aninha Né, Aninha? Não, não disse nada, não É Meu Deus, ela não para mesmo Eu vou ter que conversar com a mamãe sobre isso Ela fica inventando muita coisa E olha, eu esqueci de contar uma novidade, amiga A gente vai pros Estados Unidos O quê? Shhh É, Alice Eu esqueci de falar isso pra você Mas a gente vai Amiga do céu Mas só que não tem como você isso acreditar Só vai ser eu e a Alice, minha irmã Nossa, vai ser perfeito, né, Alice? É Eu esqueci de fazer pra você Vai Você combinou isso com a mamãe? Com a mamãe? Hum Vai Óbvio Olha, então, ó, gente Tirem bastante foto e mandem pra mim, tá? Pelo amor de Deus Eu quero ver todas as fotos Eu quero ver tudo A gente vai A gente vai Meu Deus, o que que ela tá inventando? Eu já fui pra fora de Brookhaven Eu não sei Já fui Nossa, eu fui sozinha dessa vez, né? Aí eu também levei um iPhone Meu iPhone E olha Quando eles for colocar o iPhone É 15 Eu já falei pra eles fazer o iPhone 15 Que o meu vai ser primeiro, né? E eles vão dar o meu primeiro Aí quando eles for lançar o iPhone 15 Mas tipo assim O iPhone 15 vai ser só pra mim, entendeu? Aí eles dizem que ia lançar o iPhone 30 Sim Mas só que o iPhone 30 ainda não vai chegar aqui, né? Em Brookhaven Né? Eles só vão fazer pra mim Nossa, Aninha, que sensacional Gente, eu vou no banheiro, tá? Tá bom Eu não aguento escutar isso Ela inventa muita coisa iPhone 30 Pelo amor de Deus Nenhum 15 ainda lançou Não tem nem data pra lançar o 15 E ela já tá falando do 30 Que mentirosa Ai, eu preciso conversar com a mamãe Se as pessoas descobrirem Vão chamar ela de mentirosa Sem falar Eu não consigo expressar E dizer pra ela E pra todo mundo Ai, que mentira Eu vou lá resolver isso agora Aninha É... Vem aqui comigo rapidinho Por favor Começou Meu Deus do céu Aninha Rápido É sério O que foi? Vem cá Vem aqui você Ai, tá Tá chegando Hum, fala Olha, Aninha Eu vou só dizer uma vez pra você Ou você para de ficar inventando essas coisas Essas coisas Porque a gente nem dinheiro tem pra isso tudo Ou se não Eu vou desmentir tudo na frente de todo mundo dessa escola E quem você acha que vão acreditar? Se você nunca mostra provas O povo vão acreditar em mim Não em você Tá entendendo? Então você para de ficar inventando essas coisas Ai, Alícia Baixa a bola É eu que estou mentindo Não você Não importa Ai, para Se as pessoas descobrirem que você está mentindo Depois vão ficar zoando eu também Ih, ai, meu Deus Para de se intrometer Porque é eu que estou inventando tudo Não você, tá E ó Calada Tchau Ei Aninha Eu sou a mais velha Eu posso... Ai, essa menina Eu vou conversar com a mamãe A gente vai ter que resolver isso Vamos logo, Aninha Ai, já vou para o meu quarto Ai, meu Deus Oi, mãe Meu amorzinho Tchau Oi, menina O que foi? Vou para o meu quarto Tá bom Ai, mãe Olha aqui Você lembra do que eu te falei Que a Aninha estava mentindo muito? Eu conversei com ela E ela não parou de mentir E agora a gente está sem se falar Porque eu não quero falar mais com ela E nem ela quer falar comigo Ai, essa menina é muito mentirosa Quer saber? Se as pessoas descobrirem que ela está mentindo Eu não estou nem aí Que descubram Ó, filha Não pode ficar assim não Eu tive uma ideia Uma ideia, mãe? Tá bom, então Ai, mais um dia de aula, hein? Vou ficar aqui um pouco Aham Ela nem escutou Ai, cadê a mamãe? Cadê ela? Oi, mãe Oi, mãe Que bom que você veio Olha, ela já entrou Ó, filha Tá tudo certo Você viu se ela foi conversar com alguém? Vi, mãe Vem comigo Deve estar por ali Eu tenho certeza Olha lá, mãe Calma, calma Não vai agora não Você precisa escutar As bobagens que a sua menina fala Então, olha A gente vai viajar para os Estados Unidos Vai para a Holanda Vai para os parques Que tem lá Universal Sabe, amiga? Depois a gente vai para a França Olha isso, mãe A minha mãe, olha Aquele carrão dela Nós vamos chegar lá nos Estados Unidos Todo mundo vai querer Ó Chega perto para tirar a foto Que bonito, né, Aninha? Mentindo Na cara dura Que coisa, hein? É Amiga do céu Eu nem conheço essa moça Ué, essa aí que eu saiba Ela é sua mãe, não? É Isso é verdade É sua mãe dela mesmo E olha, Aninha Eu estou sabendo, tá? Que você está mentindo Olha, isso é coisa feia, minha filha Você fazendo umas coisas dessas É Eu, mãe Não Não estava fazendo Não, não, imagina Fala aí Alice É mentira sim, tá, amiga? Não acredita no que a Aninha fala, não E pode falar para todo mundo que é mentira do que a Aninha está dizendo Ela fica espalhando essas mentiras E a gente não está gostando disso Eu não acredito numa coisa dessa Pode ir Vai lá Nossa, Aninha Que coisa feia, viu? Eu estava tentando te ajudar Mas eu tinha que falar para a mamãe Olha, você vai falar para todo mundo da escola sobre as mentiras E você vai pedir desculpa É, Aninha Eu não queria que você fosse uma mentirosa Mas eu tive que falar para a mamãe Desculpa, gente Eu inventei uma coisinha Mas aí depois eu fui inventando, inventando E descobri que eu inventei muita coisa É E eu te alertava, né? Filha, a gente só está falando isso porque a gente quer o seu bem, entendeu? A gente só quer o seu bem A gente não quer que você fique desse jeito, entendeu? Ai, não mesmo, Aninha Isso é feio Desculpa, gente Tudo bem Não, tudo bem, filha Mas amanhã é para você vir aqui e pedir desculpa para todo mundo É, isso é verdade Sem exceção, entendeu? Tá bom, mãe Tá bom Que bom que você entendeu Agora eu preciso ir porque eu tenho trabalho Tá bom, mãe Vai lá Tchau Ai, estou indo para a sala Ei, pera Desculpa por não ter escutado você Agora eu fiquei de castigo É, era para você ter escutado eu, né? Mas tudo bem, tá bom? O que importa é que você entendeu o seu erro E agora você vai pedir desculpa para as pessoas E não pode ficar inventando mais mentiras Porque uma hora a verdade vem Você pode mentir por anos, décadas Mas uma hora a verdade vem Uma hora a verdade aparece E não tem como esconder a verdade Desculpa as feitas É claro, né, Aninha? É lógico Olha, eu trouxe dinheiro Que tal a gente comer alguma coisinha na cantina Embora que eu tô com fome Meu alombrigo, ó, tá ruim É, eu sabia que você é esfomeada desse jeito Oxi, eu esfomeada? Já não Claro que não, né? Meu Deus Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Para a gente perceber a taxação dos nossos vídeos Então foi isso Um beijo e tchau Tchau Tchauzinho Tchau, gente Beijos Beijos